Bem-vindos, alunos, à última parte do capítulo de metodologias ágeis do Summerville. Nesta última parte, vou falar sobre o gerenciamento ágil de projetos e como, naturalmente, a metodologia ágil sofre com projetos de grande porte, inclusive o próprio Summerville diz que para projetos de grande porte é necessário, então, uma adaptação das metodologias ágeis e vou falar agora quais são essas metodologias e os desafios. Mas antes disso, vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui, trazendo o que é de melhor para você. Pegue este vídeo aqui e coloque lá no WhatsApp da sua faculdade, tá? Ajuda aí o titio Wellington. Vamos lá. Gerenciamento ágil de projetos, né? Beleza. A principal responsabilidade dos gerentes de projeto, de software, é gerenciar o projeto para que ele seja entregue no prazo e dentro de um orçamento previsível. Então, eu tenho um teto, eu tenho mais ou menos quanto que eu vou gastar, eu tenho um teto, que dali eu não posso passar, ele tem uma gordurinha ali, tá? Eu também tenho essa gordurinha para prazos. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, hoje mesmo eu topei com um problema desse, né? Eu tenho que entregar algo, e eu falei lá que se tudo acontecer naquela sequência de eventos, eu entregaria em 10 dias. Mas, fala a verdade, eu entregaria em 7. Mas vamos lá. Vamos pôr uma gordurinha aí, eu coloquei uma gordurinha até boa, tudo bem? Então, é comum, inclusive, quando você faz o projeto, você coloque uma gordurinha de tempo e de recurso, porque, na boa, as coisas saem de controle, tá? Por exemplo, vem do nada aí, vem do nada aí um problema, um problema tecnológico, que você vai ter que achar alguém no mercado, e aí você consome mais tempo e mais dinheiro. Por exemplo. A abordagem padrão, né, para gerenciamento de projetos é dirigida a planos, geralmente. A galera, os gestores, eles têm uma gana muito grande por documentação, né? E, naturalmente, quando eu utilizo uma abordagem dirigida a planos, eu tenho uma documentação mais robusta e volumosa, tá? Inclusive, fica muito difícil, na metodologia ágil, você falar de tempo e custo. Tem esse problema. Eu acho engraçado a metodologia ágil, que ela fala, não, vamos centrar no ser humano, tal, vamos centrar aqui no código, aqui, tal, legal. O ser humano vai trabalhar muito, mas eu também não digo, porque eu não tenho os requisitos, né, todos do sistema, então eu não tenho como dizer um tempo para entregar esse sistema. É verdade, se você não conhece todos os requisitos funcionais, como é que você vai definir um tempo? Aí você pega, né, utilizando essa abordagem, mas você sofre pressão das instituições. Você sofre pressão para entregar. Para vocês terem uma noção, eu já sofri uma pressão do tipo, saiu no diário oficial. Olha só, é que eu trabalho com o setor público também. Saiu no diário oficial. E aí, cara, como é que você vai agora, né? O prazo está ali. E você nem sabe os requisitos ainda, parece que eu estou entrando numa fria, né? Exatamente. Então, os gestores, eles não gostam muito de passar por isso, né? Acho que só o programador que tem sangue frio para entrar numa dessas. Mas é sério, falando a verdade. Sai ali, ó, a data saiu no edital, né, no diário oficial. E eu ainda nem sei quais são os requisitos do sistema todo. Eu sei os próximos requisitos que eu vou desenvolver. Já conversei com a equipe, né? E já conversei com o cliente ali que está junto comigo aí. Meu, dá um gelo, tá? Detalhe, 17 dias. Olha só, 17 dias. Contudo, essa abordagem dirigida a planos não funciona bem com metodologias ágeis. Lógico, por um motivo simples. Cara, eu achei ridículo. Eu vi um livro, eu vi um livro recentemente assim. O dobro da produção em menos tempo. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Metodologia ágil é isso? Não, cara. Não. Não, tá errado. Tá ok? É o seguinte. Eu entrego mais artefatos de sistema porque eu não vou colocar tanto tempo em documentações, entenderam? E entre outras características. Como, por exemplo, numa equipe pequena de programadores, pense, e que eles trabalham juntos na mesma sala, nos mesmos horários, ou muito bem ligado com as ferramentas. Ou seja, também tem esse problema, tá? Eu trabalho remoto, mas os caras têm que trabalhar comigo. Todo mundo tem que estar online, todo mundo tem que estar respondendo, entendeu? Tem que estar uma sinergia ali. Entende? Aonde a comunicação é mais informal, eu tô dizendo isso pra vocês. Ou seja, é menos formal, demora menos, tem menos documentos pra fazer. É natural que a minha capacidade de produção em oito horas vai ficar mais focada no código e na entrega de artefatos. Isso é natural. Não tô dizendo que eu tô entregando o dobro do trabalho. Cara, isso aí é pra vender livro. Entendeu? Só que quando eu parto por uma metodologia mais dirigida a planos, então eu gasto mais tempo... Então não bate bem com as ideias de metodologias ágeis, tá? Não tá batendo ali as ideias, tá? Mas projetos grandes... Como você vai falar pro cara, não, nós vamos começar aí. Ah tá. Então é um RP pra uma grande empresa, como a Coca-Cola. E aí? Complicado, né? E principalmente ela sofre muita regulação do governo, tá? Nós vamos ver que tudo que sofre regulação de governos e de órgãos externos, eles requerem ali uns tipos de certificações e certificações requerem documentações e níveis de maturidade requerem documentações. Então fica muito difícil você trabalhar com metodologias ágeis em cenários assim, tá? Não tô dizendo que é impossível, tô dizendo que fica difícil. Você pode, naturalmente, né? Romper a barreira da dificuldade aí na sua organização. A abordagem do Scrum. Cara, eu acho que o Scrum aqui no material do Summerville, ele tá simples, tá? Tá simples. É simples, né? Não tô dizendo que é difícil, mas tá simples demais, tá? Então é natural que, provavelmente, num ponto aí da história humana, eu vou lançar uma playlist de Scrum, tá ok? Tranquilo? Então pode ser que já exista quando você ver esse filme, esse vídeo, ou pode ser que não exista ainda. Mas vou lançar. Então a abordagem do Scrum é uma metodologia ágil, geral, mas o seu foco está no gerenciamento, né? Dos ciclos, do desenvolvimento, no caso, dos ciclos, tá? Em vez, apenas na abordagem ali do código. Então o Scrum eu tenho ali um momento anterior, né? Que eu faço um planejamento geral e uma ideia de projeto de arquitetura do ciclo. E aí eu tenho os sprints. Aí eu tenho sprint, 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 e encerramento do projeto, tá? Então, eu tenho esse ponto aqui. O Scrum, ele é muito utilizado mesmo, tá sendo muito utilizado. O Summer View, ele tá no tempo. Pode ser que esse vídeo também esteja parado em uma época do tempo, que ele foi gravado agora, né? Mas o Scrum, ele é muito, muito utilizado, tá? As fases do Scrum é o seguinte. A primeira é uma fase de planejamento geral. A primeira fase é o de planejamento geral. Em que se estabelecem os objetivos gerais do projeto e da arquitetura do software que será desenvolvido. Muitas vezes, também tem um problema aqui, de, já tem o projeto, projeto de um, desculpe, já tem um sistema, e o sistema, ele tá sofrendo ali, tipo, um incremento, né? E aí eu tenho que levar em consideração também a arquitetura já existente. Eu não posso deixar de lado o projeto de arquitetura, tá? Compreender a arquitetura. Eu gosto muito, eu gosto muito aí de fazer o papel, às vezes, de arquiteto. Já logo de cara, que é pra garantir que não vamos começar nada sem olhar a arquitetura. Tá? Pra isso é pra garantir. Então, eu mesmo já abraço esse negócio. Vamos lá, vamos lá. Uma série de ciclos de sprints. Então, nós temos vários sprints logo em seguida. Cada ciclo desenvolve um incremento do sistema. Cada ciclo. E aí nós vamos ver ali o cliente e o Scrum Master ali, com a gente ali, pra conseguir, né, projetar as tarefas desses sprints. Sprints são curtos, tá? Nada muito grande, não. Duas semanas tá ótimo. Beleza. Encerramento do projeto. Documentação exigida, né? Que tem que ter. E algum manual, documentação base, pra que outras pessoas consigam compreender o sistema também. Tá? Você já faz ali também. Logo lá no final. Tranquilo? Sprints são de comprimentos fixos. Normalmente de duas a quatro semanas. Tá? Sprint tamanho fixo. Você escolhe lá, vamos fazer de duas semanas, vamos fazer de três semanas. Segue-se isso. O problema é você ter que acertar o número de tarefas que cabem nisso aí. Tá ok? Tem que acertar esse número de tarefas. Pra não ficar fora de controle, sabe? É chato quando você termina antes de mais. E é chato quando você termina depois de mais. Significa que você não foi capaz de mensurar as coisas. Então você tá meio por fora e tá acontecendo. Isso é verdade. O ponto de partida para o planejamento é um tal de backlog, tá? Do produto. Que é uma lista do trabalho a ser feito no projeto. Então eu tenho uma lista de trabalhos que devem ser feitos no projeto. Aí eu tenho a fase de seleção que envolve todos da equipe do projeto. E que trabalha com o cliente. Trabalha com o cliente ali junto. Toda metodologia ágil vai exigir muito do cliente. Então o cliente tem que estar ativo e no projeto e para o projeto. Se você pega um cliente que ele é um cara muito ocupado, um cara muito ocupado, você vai ter dificuldade no seu projeto, tá? Reuniões diárias e rápidas. Lembrei eu da minha primeira reunião com um copo na mão e em pé. Pra que isso? Acho que não precisa não. Mas tudo bem. Pode fazer, tá? Sabe o que eu fiz? Eu bebi a água todinha logo de cara, né? Ficou um copo vazio e eu peguei e coloquei ele em cima da janela. É isso aí. Quer conversar? A gente conversa. Quer conversar em pé? Vamos lá pra máquina de café? Mas é sério, eles têm essa. A ideia é que seja rápido. Então se você fica em pé com um copo de água na mão, você não... Cara, isso aí foi uma medida radical lá no passado que deu certo lá com o cara. E os caras acham que tem que fazer isso sempre pra que seja rápido. Não. Você pode ser rápido sentado também aí na cadeira. Normalmente. Papum. No fim do sprint, o trabalho é revisto e apresentado aos interessados, aos stakeholders, tá? Aos impactados, né? Então, a fim de cada sprint, isso é, então, entregue e apresentado. E aí, novamente, né? Vamos próximo sprint, próximo sprint, próximo sprint, até finalizar, tá? Os métodos ágeis foram desenvolvidos para serem usados por equipes mais coesas, tá? Você viu esse caso que eu acabei de falar do meu chefe lá? Nós éramos tão coesos. Almoçávamos juntos. Tomamos café junto. A gente pegava o metrô junto. A gente era coeso. Calma, calma. Não vai imaginar. Se bem que ele é conhecido por ter feito tudo na vida, mas eu não. Então, é o seguinte. Vai imaginar besteira. A gente era muito coeso, tá? Entenderam? Inclusive, quando um dos programadores teve um infarto, foi ele que socorreu. A gente era muito... Sobreviveu, tá? A gente era muito coeso mesmo, tá ok? Então, cara, é natural que, tipo assim, é informal a conversa entre a gente. O acerto entre a gente é que é informal. E isso é muito rápido. Todos nós trabalhávamos nos mesmos dias, nos mesmos horários, entendeu? As quatro mesas eram praticamente assim. Um canto inteiro, assim, só nosso. Não tinha mais ninguém ali pra... Na sala, né? Era uma sala gigante. Uma sala da década de 40. Gigante. Com quatro meses lá num canto lá. Mas é bom demais. E aí, cara, essas metodologias voam, assim. Porque a gente resolve tudo na hora. E isso é que os livros... O livro que te promete o dobro da produção pela metade do tempo lá... Tá voando, entendeu? Não é isso. É que o nosso esforço... Nós interagimos tão fácil ali. Então, éramos tão coesos e tão assertivos entre a gente. Que a gente conseguisse gastar o máximo de tempo nosso possível, então, em produzir artefatos. Então, é assim que vem a produção. Sistema de pequenos e médios portes, né? Mas existem possibilidades de serem escalonados para sistemas de maiores portes. Então, as metodologias ágeis, elas foram projetadas ali, a princípio, para projetos de pequenos e médio porte, tá? Mas grandes empresas abriram o olho para essa metodologia. Empresas que não são radicais, tá? Tem gestores ali inteligentes, cabeça aberta, que começaram a... Olha, cara, e se a gente utilizasse em projetos grandes? E vamos colocar... E tem, tá? Inúmeros relatos de projetos grandes que utilizam metodologias ágeis, tá? Mas só que vamos ter adaptações para isso, tá? A entrega rápida de partes da solução. Parte da solução é entrega muito rápido. E eu já falei para vocês, embora é o cliente que escolhe as tarefas lá, que vão ser feitas, mas se eu puder ajudar ele a escolher as melhores tarefas, né? Digamos assim, aconteceu uma vez comigo. Ô, colega, e se a gente pegar e fizer aquele e aquele e aquele cadastro, e vocês já vão imputando essas informações no sistema? Enquanto isso, nós já vamos estar em um outro sprint fazendo outro... E aí a sua equipe não fica parada. Entendeu? Então, eu conversei, conversei com o cliente, e aí o cliente é isso aí, legal, legal, ideia legal, vamos, vamos, vamos. Entenderam? E assim funciona. Geralmente, sistemas de grande porte são coleções de sistemas separados que se comunicam, tá? E essa comunicação é muito difícil. Só essa tal de comunicação aí entre sistemas dá uma playlist gigante, ok? Na verdade, você tem que ler o livro do Tânable de sistemas distribuídos, sistemas operacionais distribuídos, tá? Isso aí é bacana, bacana. Então, esses grandes sistemas têm muita interconexão entre outros sistemas, tá? É praticamente impossível que cada equipe tenha uma visão de todo o sistema, porque esses sistemas são tão grandes, são tão grandes. Já imaginou um sistema com 867 tabelas? Do qual uma das tabelas tem quase, quase 200 fields, campos? Só uma. Vocês estão compreendendo? Então, esse negócio fica tão grande, tão grande, tão grande, que as equipes têm que ser grandes, um sistema de grande porte. E aí tem a possibilidade de você quebrar as equipes grandes em equipes menores, e naturalmente, colocar ela em alguns pontos, cada grupo de ETC, em um ponto do sistema, tá? E é natural que, com o passar do tempo, as pessoas perdem a visão do todo. Então, eu passo a não saber mais como é que está aquela parte daquele sistema que faz aquele determinado cadastro. Eu já não vejo aquele código há um bom tempo, porque o projeto é grande demais, e eu tenho atividades demais para fazer, entendeu? Então, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Já aconteceu comigo em projetos grandes, tá? De grande porte. Inclui muitas, muitas e muitas funcionalidades de integração, ou seja, muitos requisitos funcionais de integração. Muitos. Muitos. Segurança, principalmente. Tá? De eficiência, vão vir ali vários. Então, é natural que o projeto, ele fica mais difícil por ser mais grande. É como se fosse exponencial esse negócio, tá? A dificuldade vai ficando exponencial. Eu não posso dizer que é exatamente exponencial, tá? Mas é como se fosse, tá? Não é linear, não. São regidos frequentemente por regras e certas documentações obrigatórias. Porque esses grandes sistemas, esses grandes projetos, esses grandes sistemas, eles geralmente se integram com outros grandes sistemas. Quando você certifica um sistema, você tem que certificar outros sistemas que fornecem dados para ele também. Você tem que certificar uma cadeia de sistemas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um sistema e eu estou trocando dados, né? Fornecendo dados para um outro sistema. Nesse outro sistema, para que ele consiga avançar lá em suas certificações, né? Ele precisa que eu também esteja em um certo grau de maturidade. E para que isso aconteça, eu vou ter que ter algumas certas certificações. Quando eu coloco algumas certas certificações, eu preciso de entregar certos documentos obrigatórios. Para entregar alguns documentos obrigatórios, tudo começa a ficar um pouco mais complicado se eu estou no metodologia ágil. Porque a ideia é justamente, né? Eu focar mais tempo no código, focar mais nisso e documentação um pouco menos. Entende? Complicado. Consome muito tempo de desenvolvimento, são sistemas muito grandes. As metodologias ágeis, elas se adaptam muito bem para sistemas pequenos rápidos serem feitos, médios rápidos serem feitos, tá? Pequenos ou médios, mas que sejam rápidos serem feitos, tá? Então é um papo muito rápido e entregue. Só que quando eu pego sistemas muito grandes, praticamente, onde inclusive eu trabalho, eu vejo pessoas que acabam se aposentando no sistema. Você acredita? O cara se aposenta no sistema. Entra lá para fazer o sistema, sai aposentado e estava naquele sistema. Então consome-se muito tempo mesmo, os sistemas vão ficando muito grandes e ali dentro ele vai entrando. A metodologia ágil não é nem tanto assim não, né, cara? Eu geralmente entrego alguma coisa rápido, eu covoco alguma coisa rápido e aí eu incremento, incremento, incremento e terminou. E aí se eu tiver um outro projeto, tá? Possui um grande número de stakeholders, um grande número de interessados, um grande número de políticas, de pessoas, vários interesses específicos, cada um lutando pelo seu interesse, exatamente. E aí é onde, né, se você não documentar, você tem problema. O que ocorre? Quando você tem um cliente e um representante desse cliente, ele está muito certo, ele já conversou com a equipe, lá deles, lá, e já trouxe para nós aqui o que tem que ser feito, as tarefas e tudo mais, legal, já tem um certo, um certo, um certo caminho, né? Já tem uma luz no fim do túnel, inclusive, que o programador pode seguir, né? E os desenvolvedores, na verdade. Só que quando você tem muitos stakeholders envolvidos nesses grandes projetos, porque uma pessoa só não seria capaz ali de ser o representante do cliente, eu teria que ter vários... Aí eu tenho um monte de políticas, um monte de ideias individuais que vão ali, né, dar um trabalho, tá? Então, se eu documento muito bem, então eu estou até me preservando, às vezes, contra esse problema, tudo bem? Só que se eu estou documentando, aí eu estou fugindo da metodologia ágil, né? Eu já estou... Não estou dizendo que metodologia ágil não tem documento, estou dizendo que eu já estou indo para o outro caminho, tá? E existem, né, uma grande equipe, e uma equipe muito grande é difícil, tá? É muito difícil mesmo. Primeiro, rotatividade de pessoas começa a ficar maior, tá? E outro problema da equipe grande, que é você fazer essas pessoas se interagirem, cara. Sério mesmo. Parece que quando você coloca três, quatro caras ali, e eles vão almoçar, tomar café junto, e parece que eles se entrosam, tá? E é como aquela dupla de atacante, né, que toca sem saber que o outro está, assim, sabendo que o outro está lá, mas não viu. Ele tocou, por intuição, que o cara vai estar lá. E você entende? Você já viu isso em jogos. Então, é o seguinte. Isso acontece nas equipes de desenvolvimento, tá? Então, quando eu vou desenvolver um artefato, eu já desenvolvo um artefato já sabendo que o meu colega vai querer um layout para encaixar lá no outro artefato dele, mais ou menos assim, né? No caso, uma assinatura de método, por exemplo. Então, eu já sei como que funciona. Quando a equipe é grande, vê um monte de ideias, um monte de caras, aí formam-se bolinhos aqui, bolinhos ali, bolinhos lá de pessoas, e algumas não se interagem com outros. É muito difícil. Para vocês terem uma noção, o gestor, quando a equipe é muito grande, o gestor perde mais tempo, né, trabalhando com a equipe do que realmente trabalhando com o projeto. Sério mesmo. Bom, adaptações, então, das metodologias ágeis para trabalhar com sistemas de grande porte. Não é possível focar apenas no código do sistema, tá claro, né? Pelo que eu falei aqui, demonstrei aqui, por exemplos, inclusive. Cara, não dá para focar só em código. Vai ter que focar um pouco também em documentos, tá? Então, é importante que eu atue um pouco mais na documentação já de imediato, tá? Para tentar sair já com uma quantidade, né, considerável ali de informações para projetos grandes. Estou falando para projetos grandes. O mecanismo de comunicação entre as equipes precisa de ser projetados e usados. Tem que haver um mecanismo de comunicação eficiente, tá? Tem que haver uma troca de ideias ali, entende? Não é cada um abaixar na sua baia. Não, cara. Então, a equipe é grande, tem que interagir bastante. Muitas vezes também, cara, se você é muito fechado, fica muito fechado. É importante, tá? Essa crítica. Se você é muito fechado, as pessoas não vão querer chegar até você. Então, você, às vezes, tem que se comunicar com as pessoas mesmo. Mesmo que seja, você vai comunicar em vão, no vácuo, achando, né? Mas para quebrar esse gelo e aí todo mundo se conversa com o passar do tempo, tá? A integração contínua, né, que em todo o sistema é construído, né? Toda vez que o desenvolvedor verifica, por exemplo, uma mudança, é muito afetada quando a equipe é grande. Então, eu estou lá, eu verifico que eu preciso de uma mudança, né? Que isso vai ser adicionado para ser feito no futuro. Mas sempre fica muito difícil eu ver isso em todo o sistema quando ele tem um porte muito grande, tá? Então, acaba que eu tenho uma forma ali de localizar essas mudanças e trabalhar com essas mudanças. O outro, de um muito distante a mim, que não conversa muito comigo, porque a equipe é muito grande e a gente parece que não está encontrando um pipe de comunicação entre a gente. Ele está seguindo um outro fluxo de mudança dele lá. Então, a gente fica meio perdido, sabe? Fica meio perdido. Fica meio perdido. Agora, quais são as dificuldades de uma empresa, da empresa, tá? Até agora eu estava falando de problemas e dificuldades da metodologia ágil para os projetos grandes. Os gerentes de projetos não têm experiência em métodos ágeis por um motivo simples. Esses caras vêm de grandes cursos, treinamentos. Esses grandes cursos e treinamentos vendem produtos de, como eu posso, de certificações e know-how de certificação e número e certificação, estrela e certificação. Esses caras vêm lá com as metodologias bem grandes. Eu não vou dizer que eu não gosto de PMI, por exemplo. Eu gosto, cara. Eu gosto pra caramba. Inclusive, já dei aula disso. Mas o que ocorre? Aí, quando você vai falar de metodologia ágil, o cara já... No momento que ele já recebeu um treinamento um pouco mais parrudo na parte de documentação e gestão, aí ele já olha meio torto, né? Mas se bem que isso é observação do livro, tá? E é a observação que eu fiz há algum tempo atrás. Eu mesmo já olhei torto. Eu mesmo já torci o nariz há muito tempo atrás pra isso. Mas foi há muito tempo atrás. E eu vejo que isso vem mudando, né? Na minha organização mesmo, nós temos 180 sistemas. 180 sistemas é coisa pra caramba. Você entende? E eu vejo muita metodologia ágil lá dentro. Muita mesmo. Eu mesmo sou um dos caras que tá aplicando. Então, tudo bem que hoje eu já falo, a galera já me ouve. No passado, não. Mas o que ocorre? Os gestores já têm um certo receio, tá? Um certo receio. Por exemplo, eu acho bacana, né? Eu acho bacana, por exemplo, quando você vai falar sobre cronograma. Cronograma, olha que legal. Cronograma lá quando você usa o PMBOK. Você tem vários artefatos que você tem que construir antes e amarrar pra poder chegar num cronograma. E fica muito assertivo aquilo, tá? Então, é natural que esses caras olhem torto para o metodologia ágil. Nas grandes organizações, existem procedimentos e padrões de qualidade, como certificações e tudo mais, e exige documentações e documentações para os produtos delas. Tem que ter, tá? Métodos ágeis parecem funcionar melhor quando os membros da equipe têm um nível relativamente alto de habilidade. Eu concordo com o livro. Concordo muito. E isso aqui eu conto. Eu concordo muito, muito com o livro, tá? Muito mesmo. Mas esse ponto aqui eu colocaria uma estrelinha ali nele. Exatamente. Cara, tirando a programação em par, que você pode pegar uma pessoa que acabou de chegar, que não tem tanta experiência, e você com maior experiência, você senta do lado dele ali e instrui, ele ajuda ele a vencer, tirando isso, cara. Então, quando você tem uma equipe que ela não tem tanta habilidade, e ela se perde muito, principalmente ela se perde muito até mesmo no trabalho dela do dia a dia, você vai encontrar muitos problemas. Principalmente, você quer ver, em momentos de pandemia. Cara, complicou mais ainda. Complicou mais ainda. Tá ok? Então, realmente. Pode haver resistência cultural? Com certeza resistência cultural. Eu já fui um dos caras que teve resistência cultural à metodologia exágeis. Há muito tempo atrás, né? Graças a Deus. Mas, eu já tive resistência, e aí? Já fui resistente, tá? Hoje em dia, lá onde eu trabalho, tem muita resistência a isso? Não. Não vejo, não. Eu já não vejo, tá? Principalmente no último ano. Do último ano pra cá, parece que eu entrei numa veia lá de produtos e soluções dentro da minha organização que tá indo muito bem com essas metodologias, tá? Galera, muito obrigado mesmo. Coloque esse vídeo lá no nosso Facebook, põe lá no Facebook, publica isso, me ajude. Qualquer dúvida, põe aí no comentário. Lembro aos senhores, eu obtive esse slide, esse template slide nesse site, tá? Mantendo aí a referência a esse site. Na próxima aula, nós vamos falar sobre requisitos. Nós vamos começar a falar sobre requisitos. E nós vamos avançar muito na ideia de necessidade do nosso usuário e como conversar e extrair informações do nosso usuário final, tá ok? Até mais!